E aí gente, tudo certo? Eu sou o Junior Costa do blog Chamando o Leitor Eu estou aqui para mais um vídeo para vocês E dessa vez é um vídeo de tag e não é literário Por quê? Porque me marcaram, então eu vou fazer A tag é as sete coisas, como vocês puderam ver no título do vídeo Que é basicamente você responder sete coisas para sete categorias Então assim, no decorrer do vídeo vocês vão entendendo Eu fui marcado pelas garotas do Letter of Wings Eu acho que é isso, se tiver errada a pronúncia me perdoe Porque meu inglês não está muito bem E muito obrigado por vocês me taguearem Me taguearem, whatever E é isso, vamos lá A primeira categoria é Sete coisas para fazer antes de morrer Me realizar profissionalmente Fazer um intercâmbio para Londres e consequentemente melhorar meu inglês Família boa e bem estruturada Talvez, quem sabe, escrever um livro Deixar para vários países com quem eu amo Ter um husky siberiano em casa Porque meu sonho é ter aquele cachorro, gente Não é aquele cachorro Desde pequeno eu quero um cachorro daquele Ah, e ter uma biblioteca em casa, claro Agora, a segunda categoria é Sete coisas que eu mais falo Quê? Tipo... Foram três, gente? Acho que foram três, vou danar aí Como assim? Livros? Ai, que sono Ah, mas quando é que vai tocar A terceira categoria é Sete coisas que eu faço bem Dormir? Não, tô sonhando É... Ter paciência com crianças Eu realmente acho que isso Eu faço bem Tenho paciência com crianças Conhecer músicas novas Assim, tipo Músicas boas, né? Eu vou descobrindo cantores ao longo da minha vida aí no YouTube Vou vasculhando, vou garimpando E acabo achando músicas muito interessantes Escrever? Talvez, eu acho que escrevo bem Não sei Dar conselhos Assim, embora eu não consiga seguir nada do que eu falo Eu consigo escutar as pessoas Eu sou um bom ouvinte Eu consigo dar muito conselho As pessoas até que conseguem, né? Alguma coisa ali Mas aplicar isso na minha vida Que eu, eu, pessoal Não dá certo Arrumar o meu quarto Eu acho que eu consigo arrumar quando eu quero, né? Porque quando eu não quero Não, fica uma tragédia Pra casa, gente Eu, olha Eu arraso na faxina Embaixo da marinete aqui Eu consigo limpar tudo, né? Mas é a coisa da preguiça Nem quase 100% do meu tempo Então, né? A outra categoria é Sete coisas que me encantam Claro Livros Frio Pessoas simpáticas Londres Criatividade Corujas Abraços Quentinhos Olafo curtiu isso A outra categoria é Sete coisas que eu não gosto Pessoas chatas Pessoas inconvenientes Mesma coisa? Não sei Talvez Biologia Contradição Eu odeio quem me contradiz Quando eu sei que eu tô certo E você ainda vem dizer que eu tô errado Olha Não reconhecimento Pessoas totalmente negativas E que faz o que? Coloca tudo também nesse estado Adora ser pessimista Assim, tempo integral E tudo que faz é reclamando E dizendo Ah, não vai dar certo E aí a gente acaba se desanimando Também porque tá perto Enfim Eu odeio esse tipo de gente Barulho Odeio barulho E a última categoria Sete coisas que amo E aí é muito difícil Vai ter várias coisas que vão ficar de fora Mas eu vou tentar Colocar aí entre aspas Os principais Minha mãe Barra minha família Deus Livros Chocolate Barra inverno Barra livro Barra melhor leitura Cheiro de terra Quando chove Fica assim um cheiro Ai, divino Na rua Não tô entendendo Músicas que realmente tem uma letra E eu consigo me identificar Países europeus Bom, gente Então é isso Essa tag foi bem curtinha Eu acho Espero que tenha sido curta E eu vou marcar algumas pessoas Certo? Bom, nesse ritmo de velha A Kendra Minha amiga do arco-íris de Nutella Tá fazendo aí seus vídeos everyday Então eu vou marcar ela também Nessa tag Então Kendra Você está tagueada Eu vou marcar também A Tereza Do Tereza Reeds Ela falou alguns vídeos atrás Que ninguém marcava ela Então Tereza Você está tagueada também Jean Pedro Do canal Lerice Porque eu acho que ele Não fez essa tag Eu espero que não Eu acho que ele não fez Então Jean você também Tá marcado Da Uiz Da leitura de da Uiz Eu acho que ela ainda não fez essa tag E eu acho que vai ser bem divertido Ver o vídeo dela também É isso gente Essa foi a tag Me diga aí nos comentários Se você se identificou com alguma coisa Se você discordou Enfim Deixa tudo aqui nos comentários Eu vou adorar ler Se você gostou do vídeo Não esquece de dar aquele like Pra ajudar na divulgação do canal Se inscreve aqui embaixo Caso você ainda não esteja inscrito E quer receber os próximos vídeos como esse Me siga em todas As redes sociais Serão tudo aqui embaixo E é isso gente Até a próxima